Olá gente, estou trazendo hoje para vocês um pendrive com músicas um pendrive com 100 músicas, você que gosta do ritmo de bailão, músicas dançantes então esse pendrive vem com 100 músicas, se você vai fazer um show, você monta o equipamento num palco e você tem aqueles intervalos que você precisa deixar uma música rodando então eu pensei nesse sentido e fiz um pendrive com músicas dançantes, bem legal inclusive até há poucos dias eu fiz um repertório de playbacks de bailão que se chama Baile Pronto e aqui estão todas as músicas do Baile Pronto e adicionei até algumas a mais para fechar o total aqui de 100 músicas então esse pendrive você pode adquirir, tanto eu posso mandar pelo correio esse pendrive para você como também eu posso enviar por e-mail, então você vê como fica melhor você baixa e tem um diferencial, sempre tem um diferencial esse pendrive ele vem com as músicas todos os volumes iguais não vem uma música mais alta, outra mais baixa porque às vezes você bota lá no palco para tocar, uma música está alta, cai para outra muito baixa tem que estar subindo e aumentando o volume de uma e baixando então esse aqui já é o bom que elas são todos os volumes iguais então fica mais fácil, até para você ouvir no carro, você ouvir em casa, é um repertório legal na internet hoje em dia tem tudo, mas às vezes você vai ouvir, vai botar lá para ouvir mas você quer ouvir uma variedade, você também tem que estar baixando, você tem que estar assistindo direto do YouTube então aqui eu já baixei e fiz uma seleção ótima, para quem gosta do ritmo bailão tem uma variedade, músicas dançantes do bailão, como também tem forró, mas o forró esse forró é mais tipo banda universitária, banda enigma, alemão do forró esse estilo mais atual que está tocando hoje, aqui no sul, esse estilo bem legal se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa mais detalhes aí no mundo com tanto aô, paixão pra não morrer apaixonado pra não morrer apaixonado aô, paixão